Olá pessoal, tudo bom? Você já parou para pensar o que vai ser do Brasil depois do coronavírus com esse governo que temos? Pois bem, Paulo Guedes já dá mais ou menos uma prévia do que vai ser. Esse ministro da economia, o ministro da economia do governo Bolsonaro, está falando em menos encargos trabalhistas para os empresários, ou seja, está aí dizendo que, bom, depois do coronavírus o trabalhador vai pagar a conta. Em vez de garantir condição de trabalho para o povo brasileiro, garantir uma boa renda, garantir que o povo brasileiro tenha dignidade, não, está indo exatamente no caminho oposto a isso. Seria muito importante que Paulo Guedes entendesse que, se o trabalhador brasileiro não tiver condição para consumir, se mesmo trabalhando não tiver condição de comprar uma cesta básica, não tiver condição de comprar roupa, se não tiver condição de comprar carro, se não tiver condição de comprar casas e apartamentos, bom, a economia vai patinar com ou sem coronavírus. Para o Paulo Guedes fazer o país voltar a crescer, precisa investir na população, precisa não reduzir salários como ele sugere, não reduzir direitos, não reduzir obrigações patronais, pelo contrário, tem que garantir uma boa renda, tem que garantir segurança ao trabalhador. Se o trabalhador tiver certeza que não vai ser demitido por qualquer motivo ou sem motivo, se o trabalhador tiver um bom rendimento no final do mês, bom, aí ele vai ter confiança para consumir. Se não, vai naturalmente deixar de comprar roupa, comida, remédios, o que for possível cortar, naturalmente o trabalhador brasileiro vai cortar. Então, se o Paulo Guedes realmente quer salvar a economia, vai ter que começar a olhar mais a população. Enfim, Paulo Guedes tem um histórico de antipovo e pró-mercado e dificilmente vai atender a esse conselho que estou dando. Muito pelo contrário, Paulo Guedes vai com certeza forçar o trabalhador a se sujeitar a condições humilhantes. Infelizmente, depois dessa crise causada pelo coronavírus, boa parte da população brasileira vai trabalhar mesmo para basicamente comprar um prato de comida. Paulo Guedes é realmente um representante do mercado e o mercado já sentiu que dificilmente Bolsonaro voltará ao poder ou mesmo alguém de direita. Então, é preciso garantir as privatizações, é preciso garantir redução de direitos trabalhistas, é preciso prejudicar o Brasil com urgência, com muita velocidade. Acabando essa crise do coronavírus, não tenho dúvida de que Paulo Guedes vai agir com velocidade extrema para tirar direitos do trabalhador brasileiro, privatizar as empresas do país, enfim, prejudicar o país em favor dos ricos e poderosos. Não é à toa que Bolsonaro e Paulo Guedes são apontados como homens dos ricos e não da população brasileira. Bom, é isso pessoal, peço por favor seu like, seu compartilhamento e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!